Pode partir Aqui é um GA15 né Geralmente GA15 15 é de 15 kW Ele vai ser 20 cv Aí ó Vai entrar na pressão agora Pode pôr em carga Aí ó Já começou a encher, tá vendo? Ó lá, 1.7, 1.9, tá vendo? E sempre que for testar Tem que testar com o pulmão Entendeu? Porque senão a corrente dá diferente Entendeu? Sem o pulmão Ele vai dar uma corrente mais baixa Entendeu? Ó A pressão subindo A corrente ali ó Ele tem que ir mais ou menos Faixa de 60 amperes mais ou menos Que é o máximo Entendeu? Isso Aqui é 3 vezes a corrente Ó Já entrou em alívio Tá vendo? 7,5 bar Em 8 bar ele entrou em alívio Quando ele baixar pra 6 Aí ele entra novamente Entendeu? Aí ó Tá baixando O GA GA-15 esse Ó Chegou aqui Em 6.1 Ele vai entrar em carga Entendeu? Aí o teste legal É a gente abrir um pouco a linha Vou abrir um pouquinho Olha lá Agora entrou em carga Vou abrir um pouco a linha Cala Estranho alívio, né? Ele vai baixando aos poucos, ó Ó, aí, essa máquina, você não pode chegar aqui e bater Tem que sempre estar em alívio Se você bater com ela em carga, corre o risco de estourar o filtro separador Ou a engrenagem, entendeu? Tem uma situação de correia, aí é mais difícil estourar Mas essa aqui é engrenada Então um golpe aqui, o óleo, ele tá indo pra um lado Aí de repente trava, volta pro outro Ele vai estourar onde estiver mais fácil Vai estourar o filtro Ou pode estourar um dente de engrenagem também, entendeu? Clica apertar o alívio Aí sempre o alívio Ou aqui, ó, se ele estiver em carga Se você apertar aqui pra desligar Ó, se ele estiver em alívio, ele já desliga Se ele estiver em carga, ele entra em alívio pra depois desligar Entendeu? A tepiladora, a tepiladora desse acabou Vamos ver Agora a gente desligou ele Sessenta e sete graus Sessenta e sete graus, tá vendo? É, em sete Tá zerado, isso Até noventa graus, noventa e cinco Trabalha tranquilo, entendeu? Quando tá com o radiador sujo Ele trabalha com cens Até cento e dez é o máximo, é o limite Entendeu? Vai deixar ligado pra... Isso, vou ligar novamente Aí, ó Partiu novamente Então se você bater aqui Ele já vai cortar tudo e vai parar Então aí é o risco Então toda a máquina Apertar alívio Ó, vou apertar agora Ó lá, ó Você viu que ela já não desligou de uma vez? Saiu de carga Aí daqui a vinte segundos ele desliga, entendeu? Ó lá, colocar em carga Vamos ver a temperatura Sete bar Sete bar Entrou em carga Entrou em carga Vamos ver a temperatura Sete bar Sete bar Sete bar Sete bar Sete bar Qual pressão que ele tá lá Já entrou em alívio, já Isso 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 aí, aqui ele tá em 110 125 libras Ele vai sair de... Entrou em carga Entrou em carga Temperatura Oitenta graus Mais ou menos Ó lá Já entrou em alívio Tá ótimo E zerou Aí depois a gente vai mostrar isso aqui também Tá preparando, fazendo a unidade Pra gente colocar esse antigo aqui também é um compressor bom GA 507 60 cavalos Aí pode ir E aí 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 E aí